Ora viva, amiguinhos, estamos esta semana em modo de protesto. Este fim de semana foram as eleições, os resultados foram um bocado tristes, tanto para mim como, se calhar, para a democracia. Estamos mais próximos do passado do que do futuro. E quando eu falo nisto, não falo em podermos entrar novamente no clube de vídeo, não falo em podermos ver novamente o ET estrear em sala. Falo, por exemplo, em termos que usar uma licença para usar o isqueiro ou as nossas filhas, mães, irmãs, amigas precisarem da autorização do seu homem ou do seu pai para se deslocarem ao estrangeiro, por exemplo. E como protesto, como método de protesto, vamos então hoje começar o episódio e se calhar acabar analisando o carpete vermelha dos Oscars 2024. É este o castigo que eu tenho para vocês, é este o castigo que eu tenho para mim. Então vamos começar e atenção que eu mais tarde irei colocar aqui qualquer coisa, umas imagens iniciais. Este vídeo será o episódio, ou seja, vão poder vê-lo em vídeo no Spotify e vão poder vê-lo também no YouTube, vamos ver se não nos vão cortar ou bloquear ou o que seja por direitos de autor. Então eu vou tentar ser descritivo para que quem não esteja a ver possa também apreciar este massacre, esta tortura, este castigo. Começamos então aqui com a Janinha. A Janinha que tem um vestido às bolas, umas bolas brancas e o vestido azul apresenta apenas um ombro à mostra, muito elegante, eu diria, que foi feito por alguém e que tem uma boa máquina de costura. Ela apresenta-se com esta pose insoça, colocando o queixo no ar para ficar mais bonita. Depois temos Cheryl Iseteron, muito magra, com um vestido branco, parece quase, sei lá, o Terminator 2, aquele que era feito de metal líquido, ela está mais velha, mas continua em forma. Este vestido tem uns nós, parece que foi feito, parece que foi abanado na máquina de lavar e não houve tempo para o secar e então tiveram que o trazer mesmo assim todo dobrado. Ainda assim ela é uma mulher bonita e fica bem. E agora temos aqui Barbie, Margot Robbie, com um drogado qualquer que encontrou na estrada com um vestido que parece, sei lá, uma câmara de ar de trator, muito apertada, muito apertada para lhe fazer as formas aparecerem e também aqui na cintura traz aquilo que parece ser umas câmaras de ar de bicicleta, porque o tom aqui parece-me ser câmaras de ar, é este, o conceito deste, pronto, ela que sai ao pai, não é? Não é propriamente nenhuma, sei lá, nenhuma Sidney Sweeney, mas claramente faz o seu papel, que é ser uma reja muito boa e que nos faz olhar para ela e pensar, hum, 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 hum. Agora temos aqui aquela senhora que agora também não me lembro o nome, foi nomeada para aquela Oscar da nadadora que parecia estar a vestir um, bom, e velhas, velhas para trás, chegou mais uma jeitosa desta vez. Então, diretamente de Dune, temos aqui uma rapariga que é protagonista, que eu agora também não me lembro do nome, Zendaya, Zendaya, que tem um vestido, parece que é todo preto, mas tem aquele óleo com água, que quando está chuva faz aqueles arco-íris, parece muito bom. Bom, e agora aqui temos o maestro, este Bradley Cooper, com este sorriso parvo, que eu nunca lhe vi este sorriso parvo e olhem, reparem bem, o nariz parece que ainda não tiraram ainda a maquilhagem, ele parece que tem a cara toda puxada para trás, para ficar muito, muito esticada e está-se aqui a rir com uma cara que eu acho que é um bocado também uma cara de raposa, não é? De fuinha, mas ok, é assim que ele se apresentou. Bom, Steven Spielberg aqui, com uma neta, bisneta, não sei, alguém que estuda na Casa Pia, não percebe o que é que se passa aqui, é uma rapariga vestida de azul, com os brilhantes e Steven Spielberg, um fato normal, não é? Como todos os homens destas cerimônias têm, ele faz um thumbs up e diz, e aí galera, tudo bem, vamos então aqui para dentro, porque como disse o Jimmy Kimmel, eu tenho passes da temporada, agarra a miúda para ela não fugir, porque claramente ela está com muita vontade de sair dali para fora, alta rona, já viram, muito alta, ou o Steven Spielberg é pequeno, não sei, este azul turquesa tem origem no turco, turquize. Aqui, com um vestido vermelho, que parece estar a ter alguns problemas, temos aqui uma senhora, quem é, ajudem por favor, peço ajuda aqui aos meus convidados, não há nenhum. Bom, tem uma senhora vermelha, com uma passadeira vermelha, se repararem, parece que só se vê a cabeça e os braços, porque tudo o resto acaba por, parece o predador, não é? Parece que o predador estava invisível e de repente, pronto, e agora aqui, temos aqui a grande estrela de tudo em todo lado ao mesmo tempo, uma senhora já de cinquenta e tal anos, muito brilhante, parece que foi toda embrulhada, também em metal líquido, também é mais um tema recorrente deste ano nos Orchers, que é o T-1000, o T-1000, parece que muitas destas celebridades se basearam no T-1000 para se vestirem também. E aqui a senhora que fez o Oldovers, a cozinheira, muito bem, ela mais tarde iria a fazer um discurso muito emotivo, muito emocional, e tem aqui um vestido com uns grandes puffs nos braços, quer dizer, eu diria que esta senhora não precisava de puffs maiores para fazer os seus braços mais largos, mas assim foi, está bonita, está loura, que é um estilo muito natural neste tipo de senhoras que são cozinheiras nos anos 70, nos reformatórios e nos liceus. Portanto, esta senhora acabaria por ganhar um Oscar, muito bem, e muito empoderada, fez um discurso muito, muito, eu diria eu, muito inspirado. Gostei do filme, gostei dela. Bom, e agora temos um índio, temos um índio, que parece um Matt Damon, mas não é, nem sequer é aquele Matt Damon do Intermarché que faz neste filme do Killers of the Flower Moon, o agente do FBI, e aqui agora, esta é quem, a Greta, é a Greta da Barbie, aqui está ela, muito chateada, como mais uma vez com um vestido temil, brilhante, cheio de, sei lá, parece aqueles botõezitos que as calças têm, está um bocado triste, não é, ela não foi convocada para os Oscars, não ganham nada, mas aqui está a rir-se, aqui está ela com a sua família, com um miúdo que está farto de estar aqui, ele queria estar em casa, jogar Valorant, e agora aqui temos a senhora dos Dragões, Emily, que é Clark, Emily Clark, aqui com um vestido também brilhante, é ali como os reviravoltazinhas, como quem diz, eu fiz uma série que é sobre a idade média da Terra-média, vejam só como eu estou aqui, toda buda bonita, toda maquilhada, e é também uma coisa que se nota muito nestes vestidos assim, todos caídos, uniformes, é que depois, se elas têm um bocinho de solito, nota-se bem o rabo e os joelhos, a ponta dos joelhos, fica muito bicuda. Eu diria que aquela cobra, que ela tem a pescoço, vai sobressair, será é a Emily Clark? Não sei, não sei, elas são muito iguais, não é? Ah, e aqui temos o Oppenheimer, o grande Oppenheimer, que mais tarde diria ganhar também um Oscar, nesta pose de, eu não quero saber, eu não ligo nada a isto, mas estou aqui, porque contratualmente sou obrigado, e talvez até no final vá assinar um contratozinho para ser o próximo James Bond, ou viram aqui em primeiro lugar, ou talvez em décimo oitavo lugar, hoje. Portanto, este Cillian Gillian, ou como é que se chama, Murphy, está aqui com uma cintura muito alta, não é? Parece que tem, parece quase uma dona de casa com as mamas descaídas, mas se ele está assim é porque alguém o vestiu e alguém com mais conhecimento da área do que eu terá feito isto. Bom, e agora aqui temos uma moça que eu não sei quem é, muito nova para eu conhecer, toda embrulhada naquilo que parece ser um edredom corda rosa, aqueles edredons mais caros de inverno, e a minha dúvida é como é que ela se vai sentar, será que ela vai ter que ficar com duas cadeiras como as damas com o rabo maior, portanto, não sei, não sei se veremos, parece uma estaca embrulhada em papel higiênico corda rosa com um grande pompom à volta. E aqui temos um psicopata de serviço, eu também sou um psicopata nos meus tempos livres, ou como é que eu costumo dizer naquele mesmo do Homem-Aranha, este homem é impecável, vestido perfeitamente normal, preto, cinzento, preto, a sorrir, a dizer, tirem-me daqui. E agora aqui temos aquele tipo que fazia o The Office e a esposa do Oppenheimer, que eu também agora não me lembro do nome, não tenho aqui cálbula já à mão, cá está o estilo T-1000, neste caso com um desbroado de cueca por fora e com estas alças muito subidas, que eu imagino que seja para ser pegada no ar e transportada para outro sítio quando não lhe apetecer andar por um guarda-costas de 2 metros e 25. O marido olha para ela e pensa, uau, estás tão bonita, estamos dois vestidos de branco, espero mesmo que não passemos por uma zona onde haja lama no chão, ou talvez bosta de cavalo, seria muito complicado tirar as nóduas deste tecido. E aqui está o nosso grande, novo Jesus Cristo renovado, o Nolão, o Nolão que mais tarde ganhou um prémio, olhem para ele, todo contente, não lhe cabe uma palha no cu de tão inchado que está, de tanto orgulho e a esposa diz, este é o meu marido, veio a ver um filme que ele fez e nós dizemos, é o Batman, não é nada o Batman, ele já não faz nada disso, não fala bem nisso, são coisas do passado. Ponto, e agora aqui temos aqui o Ryan Gosling, sempre todo bonitão, como sempre, e uma data de pessoas perfeitamente genéricas, que eu poderia dizer o Jorge Lucas genérico, sei lá, a Ministra da Saúde genérica, não sei, não faço ideia que são essas pessoas, este Ryan Gosling impecável, como sempre. Bom, e eu acho que já se faz tarde, já chega, não é, já todos sofremos demais, neste protesto vamos então encerrar esta festividade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho